Casola, o que significa para nós angolanos, fazada ou simplesmente sorte, é a mais nova plataforma de jogos apresentada esta terça-feira pela empresa Monjocos, numa das unidades hoteleiras da cidade capital angolana. Mais do que proporcionar entretenimento, a plataforma vai gerar postos de trabalho e fomentar a economia, segundo fez saber o diretor de marketing da plataforma, Pinto Samuel. Nós queremos que o público em geral receba a nossa plataforma com esse impacto, não é feito só para ganhar dinheiro, é feito para mudar a vida de outras pessoas. Agora na fase inicial estamos a falar de mais ou menos 80 colaboradores direto, agora em direto são milhares, porque nós lidamos com tecnologia, lidamos com outras empresas. Então esse é mesmo o nosso grande diferencial, nós viemos para o mercado e não temos nenhuma mão de obra estrangeira. Por seu turno, um dos fundadores da plataforma falou a nossa reportagem sobre o diferencial do projeto em relação às já existentes no mercado. Além de nós trazer apostas esportivas, que é o mais comum, e casinos online, nós também estamos a trazer vários tipos de jogos desenhados por nós. E vamos entrar cada vez mais no ramo de jogos e trazer jogos educativos, jogos sociais para ajudar a juventude, inspirar jovens a fazerem produtos iguais. Dois dos embaixadores da plataforma, Pretos So e Jessica Pitbull, congratularam-se por terem sido chamados para serem embaixadores e muito mais ainda por serem de jovens angolanos. Temos jogos de uma marca 100% angolana, uma marca que dá expansão e trabalho para o angolano, e eu sempre disse, quando é um projeto feito, uma empresa constituída de angolanos para angolanos, e que dá formação e que dá o sustento e o ganho para os meus irmãos angolanos, sinto-me orgulhoso de ter, colidir, até se juntar a essa marca. Para mim é uma honra muito grande fazer parte deste projeto, que vai ajudar muitas famílias angolanas, e isso é uma divindade, é algo divino de Deus, e para mim é uma honra. E eu espero que as pessoas joguem, joguem, apostem e ganhem muitos e muitos prêmios. Quem sabe, ouve, apostares cinco coisas e ganhares uma tela gigante. Então para mim é uma felicidade enorme. Felizes estavam as influências digitais, que já pensam em jogar todos os dias. Amou jogos, veio para realizar meu sonho, porque eu quero ter casa. Então, eu tenho a certeza que eu vou ser uma das jogadoras assíduas. Os homens tinham, sei lá o que, tudo para futebol. E graças a Deus nos deram um jogo que possamos entender melhor. Eu estou muito feliz, porque Angola realmente está acompanhando a dinâmica e o desenvolvimento do digital. Acho que Tandera, Aze, não sei o que, e a facilidade de jogar, essa é a chave. E pensou naquelas pessoas que, infelizmente, não têm tanta possibilidade assim, de hoje ter uma casa, um carro, que é o meu caso. Então, é um sonho realizado. Muito obrigada. O empresário Pinto Matamba, que também abrilhantou a atividade, valorizou a iniciativa por entender que contribui na zona promoção da empregabilidade, como também na melhoria socioeconómica. Uma iniciativa bastante positiva, muito contributiva e, mais uma vez, está aqui provado. A juventude tem muitas alternativas e aqui a criatividade dos jovens promotores desta empresa demonstra que os jovens podem muito mais. Mercado Angolano de Jogos, reforçado esta terça-feira, com a apresentação da Cazola, plataforma da Mão Jogos, que vai gerar, numa primeira fase, mais de 50 postos de trabalho. TV Belas. Há 10 anos a crescer com Angola.